Fala, associados! Tudo bom com vocês? Eu sou a Kayne e hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo de Star of Valley, mas hoje não é dica, hoje não é nada disso. E eu vim sim, na verdade, mostrar o meu save atual, o meu save que eu mais joguei, o save que eu estou mais evoluída aqui nas coisas. Espero que vocês gostem dele, vou mostrar tudo pra vocês, toda a rotina. Então espero que vocês gostem do vídeo também, vamos conversar bastante. Não esqueça de deixar o like, é muito importante, se inscreve aqui embaixo se você ainda não for inscrito, ative as notificações. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Caso você queira fazer uma doação pro canal, links estão aqui na descrição. Deixa eu arrumar meu cabelo, tá? Uma coisa aqui. Se quiser fazer parte do Discord do canal também, link também está aqui na descrição. Essa fazenda aqui está no ano 7, dia 9 da primavera. Aqui a gente tem já fundos totais, que é o dinheiro que eu tenho no momento, 4 milhões, 720 mil e 873 de ouro. E ganhos totais, 31 milhões, 842 mil e 171 de ouro. Aqui o meu equipamento é um chapéu arcano, uma blusinha branca normal, calça de fazendeiro normal, uma bota espacial já, 4 de defesa e 4 de imunidade, e o anel de iridium. As minhas coisas são todas de iridium, e eu já tenho o cetro do retorno também, que ele me transporta sempre pra frente da casa, tá? Aqui eu já tenho todos os itens da carteira, eu até tenho um vídeo explicando como que pega todos eles. Minhas habilidades estão todas certinhas. Aqui as coisas pra fazer. Aqui eu já... Eu não vendi tudo ainda, na verdade, porque botaram coisas novas, então não deu tempo de eu vender ainda. Tudo. Os peixes, falta pegar alguns peixes que eu não sei. Acho que esse aqui é do Mercado Noturno, que eu nem fui, na verdade, que eu tô na primavera e nem fui no inverno. E esses aqui, acho que são os dois que colocaram. Aqui falta dois itens também, não consegui pegar eles ainda, o resto eu já peguei. E aqui falta só uma, complete a coleção do museu, que é o que falta, esses dois itens que tem que pegar mais em pesca, assim. Aqui eu já fiz tudo. E aqui também. Aqui eu tenho as duas estátuas, a da perfeição, e a outra eu não lembro o nome delas. E aqui está meu marido, que eu me casei com o Shane aqui. Que eu queria ver diferentes histórias, então eu casei com ele. E meus dois filhos estão aqui. Deixa eu guardar aqui minhas coisas. Aqui estão meus baús, cada um com uma corzinha diferente. Esse aqui é só de pedras preciosas, coisas assim. Então minérios e pedras preciosas, coisas que são mais de... Da mina, coisa assim. Eu botei o conjunto de pilhas aqui também. Temos fragmento prismático, bastante minério de iridium. Eu tenho bastante minério de iridium, que eu vou bastante na mina. E também aquela estatuazinha lá dá bastante minério. Então tem bastante coisas aqui. Aqui é mais madeira, fibra, argila. Aqui são alguns peixes que eu deixo guardado. Aqui algumas construções, qualquer coisa eu pego aqui. Acho que eu pulei um. Tá certo. Aqui são alguns itens que eu deixo guardados. Caso alguém peça, eu sempre tenho isso guardado. Ou para fazer alguma receita também. Sementes. Eu sempre tenho sementes guardadas em casa. Ou fertilizantes. E aqui mais alguns itens, ferramentas. Algumas coisas que eu possa querer usar. Aqui é a minha salinha que eu fiz. Deixa eu ver como é que os espíritos... Ih, os espíritos estão de mau humor hoje. Aqui é a salinha que eu fiz. Aqui é a cozinha. Temos alguns itens aqui também, que eu vou utilizando. Vou deixando ali. Aqui eu tenho aquele troço para pegar papel de parede. Piso. Outros papéis de parede também. Aqui é o porão, que está cheio de coisa. Aqui é tudo vinho de carambola, se eu não me engano. Deixa eu arrumar aqui vocês. Aqui a gente tem cactos, que eu deixei aqui. Mas eu mal rego eles. Eu deixei eles assim, para ficar bonitinho só. Aqui para cima é a outra salinha que eu fiz. Esse bagulho faz barulho. E aqui é o quarto das crianças. Vamos agora para a fazenda, né? E bom, como eu falei, a gente está na primavera. Ih, vocês pegaram um dia bom, porque está com coisa de vinho ali. A cama mandou uma cerveja. Aqui são meus itens. Normalmente eu guardo os itens em uma estação inteira, para vender tudo num dia só. Para ver quanto que dá o lucro de uma estação inteira. Então aqui a gente tem algumas coisas. Tem arroz não moído. Peixes que eu peguei. Algumas coisas que eu peguei pela cidade. Aqui são coisas que eu guardo para fazer geleia. Ou coisas assim, do tipo. Então a gente tem ovos de engui aqui. E ovos de esturjão. Tem também fruta antiga. Algumas frutas. E aqui são coisas prontas também que eu guardo para a gente vender. Tipo geleia. Vinho de fruta antiga. Pena de pato. Aqui, essa parte aqui é só focada na... Como é que é o nome? Para pegar a bateria. Aqui é Rui Barbo. Aqui eu plantei café que eu estava precisando. Aqui estava plantado... Arroz. Daí foi aqueles que eu peguei. Então eu acabei plantando depois. Aqui são meus... Minhas cabanas. Todas elas estão aumentadas. Aqui atrás está o gato. E a tigelinha dele com água. Aumentar aqui no primeiro. O primeiro é em relação aos maquinários que eu mais uso. Aqui é os de... Coisa de maionese. Queijo. E aqui eu estou aumentando porque eu fiz um celeiro maior agora. Essa parte aqui eu não terminei ainda. Eu não sei o que falta para mim. Tem que ver. Para eu fazer tudo. Por causa que eu aumentei a parte de porcos. Fiz um outro celeiro. Então eu estou com mais porcos. Então agora eu tenho que fazer mais... Daqueles coisinhos ali para fazer óleo. Deixa eu colocar essas coisas aqui para guardar. Ok. Bom, essa outra cabana aqui é de cristalariums. Isso aqui tudo está com diamante. Então por isso que eu tenho sempre bastante diamante para vender ali. Porque isso aqui tudo é diamante. Aqui a gente tem a minha de... De fazer vinho. Isso aqui é tudo vinho de fruta antiga. Deixa eu deixar aquele ali. Depois eu pego. E por isso que tem aquele barril lá na rua também. Que daí ele me avisa quando está pronto os vinhos. Ai. 136 aqui. E tem mais esses aqui. Aqui eu botei meio-meio. Porque eu não gosto muito de fazer geleia. Eu acho que vinho dá mais lucro. Então eu resolvi fazer meio-meio. E não botei pintura nesse aqui também. Deixa eu pegar esses caviar. Que demoraram mais para ficar prontos. Eu tenho que colocar mais coisas ali. Então deu 200 e... Aqui é de maçã. 205 vinhos. Deixa eu guardar essas coisas aqui para vender depois. Eu nem sei se eu tenho tudo isso de fruta antiga. Na verdade não tenho. Depois eu vejo o que eu vou colocar ali. Aqui não tem nada para pegar. Está tudo certo. E aqui a gente tem minhas árvores. Eu tinha árvores em outro lugar. Então eu não tinha árvores plantadas aqui. Eu plantei faz pouco tempo. Então elas estão do primeiro ano ainda. Estão dando frutas normais. E aqui estão os meus peixes. Que eu fiz um vídeo sobre o lago dos peixes. E eu usei eles como exemplo. Então aqui eu tenho a população de esturjão. Falta mais dois crescer. E aqui a de guia de lava. Falta um para ficar completo. E depois eles começarem a pedir mais coisas. Aqui está normal a minha caverna. Não fiz nada com ela. E aqui está o relógio de ouro. Que eu já comprei também. Está aqui ele bonitinho. Deixei ele meio escondidinho. Ali é o santuário do vovô. Eu mal vou para ali então. Eu nem pego aquelas coisas ali. E aqui está a estufa. A estufa tem um pouco de café. Porque eu estava sem. Na verdade eu estou sem. Não estou nem usando por causa disso. E a minha plantação de fruta antiga. Aqui tem algumas árvores. Que elas já dão frutos de irídio. E aqui a minha plantação grande. De fruta antiga também. Isso aqui é tudo fruta antiga. Eu plantei tudo no primeiro dia. Tudo com fertilizantes de crescimento rápido. Para ver se isso ajuda. A crescer mais rápido. Dar mais rápido as frutas também. Mas vai demorar um pouco ainda. E aqui estão minhas galinhas. Cheia de gramas aqui para ela. Normalmente eu não. Cuido delas assim. Tipo não faço carinho nelas agora. Eu só faço carinho quando elas estão dentro de. Dentro do celeiro. Seja. Então dias de chuva. Ou. Inverno. Que quando elas estão ali dentro. Daí eu faço carinho nelas. Senão não. Como eu falei no vídeo passado. A auto recolhedora. Ela funciona também. Para. Os galinheiros. Então eu pego todos os ovos aqui mesmo. Naquele troço ali. Não preciso ficar colhendo mais. E aqui. Eu pego também. Os ovos. E a pena de pato. Pena de pato. E outras coisas também. Que eles vão produzir. Eu tenho galinhas. Galinhas azuis. Galinhas marrons. Brancas. Pretas. Eu acho que eu tenho. Porque eu tenho. Tem. Tem pretos por aqui também. Patos. E coelho. Aqui. Esse celeiro. Ficou agora só de porcos. Ele é todo de porco. Nem sei porque eu entrei aqui. Os porcos. Eu estou fazendo. Eu estou fazendo carinho. Porque eu comprei eles. Faz pouco tempo. Eu comprei no meio do inverno. Se eu não me engano. Então. Eu faço carinho neles. Porque eu sei que. Tem que. Ter uma amizade boa com eles. Para. Eles darem. Pegar trufas e tal. Então. Eu faço carinho em todos eles. Aqui está minhas vacas. Eu estou fazendo carinho nelas também. Porque tem umas vacas que são novas aqui. Eu não sei quais que são. Então. Vamos fazer em todas elas. Todas elas não estão com um coraçãozinho. Que fica. O celeiro das vacas. Eu coloquei separado. Porque senão. Fica uma confusão delas. Ah. Não dá em bola. Não. Para o. Para a graminha. Que eu coloquei aqui dentro. Foi sem querer. Daí. Deixa eu deixei. Fica aí. Vai que eles comam. Eu sempre faço muito bem o cercado. Gosto de separar tudo. O que que tem aqui? Ah. É assim mesmo. Eu gosto de separar muito bem o cercadinho. Aqui vai para o outro lado. Essa parte aqui. Eu não plantei nada. E aqui. Tem uma árvore. Que ela está produzindo mais árvores aqui. Está caindo semente delas. Deixa eu até cutucar ela. Para ver se. Não caiu nada. Porque as vezes caem sementes assim. E elas ficam nascendo. Porque eu quero ver se isso aqui. Eita. Eu quero ver se nasce. Árvores de cogumelos. Tem que esperar elas darem uma crescidinha. Para ver se vai ser ou não. Então eu estou deixando essas árvores aqui. Para elas começarem a produzir sozinhas. Para ver se por acaso nasce árvore de cogumelo. Que eu nunca tive. Eu estou jogando há muito tempo. Já história vale. Faz quatro anos. E eu nunca tive uma árvore de cogumelo. Então. Resolvi deixar aquela árvore ali. Produzindo sozinha. Aqui é a minha produção de mel. Na verdade. Eu tenho que mudar esse layout. Porque essas duas aqui. Essas duas aqui. Essas duas aqui. Essas duas aqui. Não pegaram a coisa da... Da... Como é o nome disso? Esqueci. Da flor. Então eu acho que eu vou colocar aqui atrás. Vou tirar daqui essas... 2, 4, 6, 8. E vou colocar aqui atrás. Para ver se produz ali atrás. Não tenho certeza também. Qualquer coisa eu dou uma mudada nesse layout. Mas ele não está completo. Então eu sei que ele não... Não está produzindo bem o mel. E aqui são meus totens de teletransporte. Esse aqui é o do deserto. O da montanha. E o da praia. Não fiz um layout bonitinho aqui para eles ainda. Eu troquei eles faz pouco tempo. Que antes não tinha no deserto. Então eles estavam em outro lugar. Mas não cabia mais um. Então eu peguei e coloquei ele aqui. Eu coloquei todos eles aqui. Tinha que tinha bastante árvores. E eu não fazia nada com aquelas árvores. Então eu coloquei eles aqui. Vou fazer um layout ainda bonitinho. Com um piso. Ou talvez deixe assim. Vou ver ainda. E aqui eu vou ver ainda o que eu vou fazer. Não tenho nada em mente. Essa fazenda eu já mudei várias vezes o layout dela. Era de um jeito. Depois eu troquei para outro. E tinha mais cabanas também. Mas depois que aumentou as cabanas. Teve aquela opção de evoluir as cabanas. Eu mudei já o layout de novo da fazenda. Se eu tiver o layout antigo. Eu mostro aqui para vocês. Deixo aqui no vídeo. Mas eu estou sempre trocando. Quando eu acho que é necessário. Quando tem atualizações. Que vem itens novos. Que eu preciso trocar. Que eu acho que pelo menos eu preciso trocar. Eu vou lá e troco. Dou uma arrumada no layout novo. Então está sempre mudando esse layout aqui. Até porque eu tenho bastante dinheiro. Então fica mais fácil para eu poder ficar trocando. Né gente. Deixa eu colocar aqui. Pegar meus itens. Meu cavalinho está aqui. A coisinha do Shane está ali. Tudo certo. O que eu queria mostrar para vocês. Eu acho que é. Acho que não tem mais nada para mostrar para vocês. Na verdade. Já mostrei fazendo. Essas coisas aqui eu não quero. Aqui a minha pedreira. Também é cheia de árvores. Eu uso ela para pegar. Pegar como é o nome. Gente. Esqueci o nome. Pegar madeira. E essas aqui. Esse lado aqui todo. Que é essa aqui. Essa aqui. E essa aqui. Eu vou usar para pegar save. Eu acho. Eu não tenho certeza ainda. Porque nesse save aqui. Eu não fiz um lugar certo. Para pegar save. Que nem está naquela. Naquele save. Da fazenda remota. Então. Eu estava pensando em fazer. Eu acho que vou fazer ali. Não tenho certeza ainda. E é assim né gente. Essa é a minha fazenda. Está bem grandona. Está cheia de coisas. Eu gosto muito desse layout que tem aqui. Eu acho ele muito bonito. Eu acho que eu consegui arrumar muito bem. Eu queria ter feito um pouco melhor. Mas eu acho que assim já está bom. Se eu acabar modificando muito. Não sei se não vai dar merda ainda. E eu queria fazer mais. Como é que se diz? Mais cerquinhas. Aqui em volta das plantações e tal. Só que acaba ocupando muito espaço. E eu acabei não fazendo isso. Mas eu gostei até bastante desse layout que eu fiz. Foi um dos últimos que eu fiz. Faz pouco tempo que eu mudei ele. No inverno agora eu dei uma mudada nele. Aproveitei. Mas passei bastante dias já. Fiz bastante coisas. E eu até que fiquei bem feliz com esse layout. E eu queria a opinião de vocês. Se vocês gostaram desse layout. Se vocês acharam bonito. Gostaram do meu lucro também. Que está gigantesco. Eu gasto dinheiro à toa aqui. Então eu tenho todos. Pode ver que eu tenho todos os itens mais carinhos ali. Eu já tenho tudo. Tenho o cetro do retorno. Tenho o relógio de ouro. Que custa acho que 10 milhões. Se eu não me engano. Então. Compro também bastante bomba. Bastante pedra. Para ir para a mina. Então eu gasto bastante dinheiro. Por isso que eu não tenho tanto. Meu lucro total. Como vocês viram aqui. Ganhos totais. Na verdade. Foi já 31 milhões. Aqui está com bastante amizade com o pessoal. Não é com todo mundo. Aqui no. No Crobus. Eu não completei ainda. O resto do pessoal é tudo casável. Então não conta. Não tem como aumentar. Mas a partir do Crobus. Não está tudo coisado. E a Penny é a última. Que eu tenho um coraçãozinho só. O resto eu já fiz bastante amizade. Com o Shane. Eu não fiz mais ainda. Porque eu não estava jogando tanto. E daí teve a atualização. Que eles colocaram mais dois corações. Se eu não me engano. E bom gente. Esse foi o. Esse é o meu save aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram. Não esqueça de deixar o like. Que é muito importante. Se inscreve no canal. Se você ainda não for inscrito. Aqui não é aparecendo nada de lucro. Porque eu sempre deixo guardado. Tudo para o último dia. E. Espero realmente que vocês tenham gostado de tudo. E eu acho que era isso. Não esqueça de deixar o like. Por favor. Isso me ajuda bastante. Compartilhe esse vídeo também. Se tu gostou. Não esqueça de deixar comentários. Estou aqui também com as sugestões de vocês. E bom gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês. E até o próximo vídeo.